Um, dois, três... Música Por Nossa Senhora, meu ser tão querido Viva meu bem-vindo por ter me deixado Esta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu venho chorar Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convenha, eu tenho pensado Eu ligo com pena, mas restaurei Não sabe se esteja que eu fui criado Tô ali cantando que longe este trânsito Alguém está chorando Um, dois, três... E só amanheça do campo e do mar Um, dois, três... Um, dois, três... E só amanheça do campo e do mar E só amanheça do campo e do mar E só amanheça do campo e do mar Música E só amanheça do campo e do mar E só amanheça do campo e do mar E só amanheça do campo e do mar